Chapadona de vodca, whisky é de bu, chapadona de vodca, whisky é de bu As piranha aqui do baile, cê te cima, te cima, te cima do piro E deixa que ela pula, vai que ela pula, vai que ela pula Que nem uma maluca, deixa que ela pula Vai que ela pula, vai que ela pula, te cima, vai que ela pula Vai que ela pula, te cima, é uma maluca Bota pick em pé, bota, bota pick em pé e deixa que ela pula Vai que ela pula, vai que ela pula, te cima, é uma maluca Mas bota a pica em pé, mas bota a pica em pé, mas bota a pica em pé e deixa que ela pula, vai que ela pula, pra aquela pula que não é uma maluca Então, R7, sucesso mano, chutou R7 calzinho mano, a dupla perfeita mano, a dupla da putaria mano, lança pra ela e lança pra ela Vai que ela pula, vai que ela pula, que não é uma maluca, deixa que ela pula, vai que ela pula, vai que ela pula, que não é uma maluca Mas bota a pica em pé, mas bota a pica em pé, mas bota a pica em pé e deixa que ela pula, vai que ela pula, vai que ela pula, que não é uma maluca, deixa que ela pula Vai que ela pula, vai que ela pula, que não é uma maluca, deixa que ela pula, vai que ela pula, que não é uma maluca Transcrição e Legendas Pedro Negri